Fala galera, vamos lá, foca criança aí, bom, tá aqui o quebradorzinho Keihin, tá, não, esse aqui é Shengwei, achei que era Keihin da bolinha, mas não tem problema, então tá aqui a bolinha do seu Dalmir, tá, eu peguei lá no Michael agora, que tá lá revisando a moto do seu Dalmir, né, e vamos desmontar pra fazer a manutenção, a limpeza química dele, o verniz, né, vamos deixar o bicho zeradaço, beleza, lembrando que o Keihin, a parte de cima, ele pega o verniz normal, esse aqui eu não sei, se não pegar, nós vamos meter uma tinta, o seu Dalmir mandou meter tinta, sem novidade, então é isso aí gente, vamos desmontar que não tem muito mistério, daqui a pouco eu tô de volta pra vocês, mostrando aqui ele desmontadão, beleza, valeu. Beleza gente, então aqui ó, a boia, as peças de borracha, agulha, came de acelerador, came de afogador, essa peça aqui o seu Dalmir não trouxe, porque ele, é, tá sabendo através desse vídeo agora, que essa escarburadora aqui não é o da bolinha, já foi trocado, tá, e ele usa sistema eco, então tem essa peça aqui, vou até dar uma ligada pro seu Dalmir pra ver se ele pode dar um pulo, aqui pra conseguir uma pecinha dessa, que essa aqui já foi pro saco, tá, e me trouxe aqui até dois kits, só que os dois kits iguais da bolinha, né, então aí não é o eco, mas dá pra aproveitar bastante coisa. Bom, aqui a gente tem, pra quem pensa que carburador de moto não tem peça, um carburador de 125 desse, ó, aqui a gente tem a carcaça desmontada, tá, aqui seria o equivalente a tampa de um carburador, de carro convencional, a gente tem tudo desmontado, a gente tem todas as peças móveis aqui que vão pro banho, por de afinação, as peças estavam bem, deixa eu dar um zoom, as peças estavam bem deterioradas já, né, aqui a gente tem empenamento, vamos planear, né, aqui também eu vou planear, onde vai o coletor, vou tirar aqui a borracha agora, vou planear ele, é, é, bom, vou planear e já volto, vou planear essa tampa aqui e o coletor, valeu. Bom, vamos lá, então aqui as pecinhas do seu Dalmir, tá planeado aqui, ó, a parte que vai pro coletor, tá, tô filmando sem LED aí, pro pessoal prestar atenção no tipo de plane, tá bom, e agora a gente vai pro banho químico e depois o vernizinho, tá, um tipo de planinha espelhada, bem diferente de planinha de retífico, beleza, valeu gente, até daqui a pouco. Bom, gente, vamos lá, primeiro eu vou bater com flecha aqui, tá, pra vocês terem uma noção das peças, que eu tô falando de longe, tá bom? Então aqui a gente tem as peças do carburador do Dalmir, já limpas, tudo certinho, né, os iglezinhos, os negocinhos, apesar que ele trouxe uns kitzinhos aqui, mas eu vou olhar a... parece que as peças que estão aqui no carburador dele são melhores, talvez eu use do kit só, os detentores, né, e juntinhas e tal, talvez a agulha que eu uso também. Bom, agora eu vou tirar do flash. Tamo que vamos. As tizinhas banhadas, as pecinhas banhadas, tá tudo bonitinho, tudo certinho, né, o pistonete tá um pouco zoado, aqui as pecinhas plásticas, eu limpei, né, e um talentinho nelas aqui ficaram novinhas, tá? Aqui o Dalmir vai... eu não tô conseguindo falar com o Dalmir, aqui tem que correr atrás desse reparo aqui, que esse aqui já foi pro saco, tá bom? E... Aqui tá o carburadorzinho banhado. Deixa eu focar legal, peraí. Qual? Vamos lá. Eu também já pedi pra Tata correr atrás da peça pra mim, porque eu não tô conseguindo falar com o Dalmir, então eu já dei a pecinha na mão, Tata se vira. E o Dalmir também é gente boa ali, não vai achar ruim não, mandei ela comprar. Se achar, né? Então aqui a gente tem o carburadorzinho, Shengwei. Tá? Muito me surpreendeu a qualidade desse carburador aqui. Ficou com um banho lindão. Perfeito. Pegou verniz muito bem. Tá? É... Ficou perfeito. Parece uma peça nova, realmente. E o mais legal, é que esse material mais antigo, ele pegou o banho também na cuba. Normalmente a cuba é de alumínio, aqui não é alumínio. É uma cuba bem mais pesada, de antimônio. Também. Então ele pegou praticamente o mesmo banho, aqui é um material mais grosseiro um pouco, mas quase que deu o mesmo banho. Ficou um pouco mais fraco, mas tá tudo bonitão. Esse é o Dalmir vai gostar muito. Até ele tinha falado que se fosse ficar muito escuro, ele queria que pintasse a cuba por fora. Não houve necessidade. Aqui a gente também tem as tampinhas. Tanto a tampa do pistonete, quanto a... A tampa de baixo também, que normalmente é de alumínio. Aqui também é de antimônio. Mas enfim, as peças antigas são muito melhores, né cara? Não tem nem comparação. E é isso. Agora eu vou esperar Tatar voltar com a novidade, se vai ter a peça ou não. A gente tá tentando falar com o Dalmir, mas não tá conseguindo falar com o seu Dalmir. Eu imagino que ele deve passar aqui, hoje. Pra ver como é que tá, que pé que tá. Eu já mostro pra ele. E a gente já procede a montagem amanhã. Ok? Valeu! Ah, hoje é dia primeiro, tá? Valeu, primeiro de abril, mas não é mentirinha não. Tô falando a verdade. Valeu! Bom gente, tamo aqui ó. Com o reparo, né? Isso aqui ia ter que trocar. Eu não tô conseguindo falar com o seu Dalmir. Então eu pedi pra Natália ir na distribuidora de moto aqui. Ela conseguiu o reparo original. Tá bom? Já com a molinha, que também não tinha molinha. Tava bem zoado. Tava usando essa molona aqui ó. Tava usando essa mola aqui já super dura. Correto é esse tipo de mola aqui. Tá bom? Então beleza. Tenho certeza que o Dalmir não vai falar nada. Vai agradecer que a gente correu atrás. Queria ter que correr atrás. Tá bom? E é isso aí. Agora a gente vai começar o procedimento da montagem. Isso aqui tava péssimo. Eu vou filmar bem de pertinho. Pera aí. Isso aqui tinha acabado já. Não tinha mais nada aqui dele. Tá tudo enferrujado. Então é isso aí. Agora a gente vai fazer o procedimento da montagem do carburador do seu Dalmir. E já já eu tô de volta. Valeu. Bom galera. Vamos lá. Tamo aqui com o carburadorzinho do seu Dalmir. Foca. 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 É um problema. Porque aqui eu trabalho na bancada. Na bancada as iluminações são constantemente alteradas. Né? Então tá aqui ó. O carburadorzinho ficou perfeito. Tudo certinho. Tudo belezinha. Tá? A cuba ficou legal. A parte de cima ficou linda. Maravilhosa. Tá bom? É... Comprei aqui esse reparo que não tinha. Que ele não trouxe. Também ele não entende de carburador e outro. Ele não sabia que era um eco. Depois que a gente olhou aqui e viu que era um eco. Aqui ele já tinha trazido os reparos. Então aqui a gente tem o... O sistema eco. Que vai aqui. Né? Do acelerador. E tem o acelerador de cima. Maravilha. É... Pra as motos que não tem sistema eco. Só vai um cabo de acelerador. Aqui eu tenho o... De cima do pistonete. E aqui eu tenho um cabinho que puxa. Pra justamente injetar combustível. Aquela peça que eu troquei. Ela dá a primeira injetadinha. Tá? Aqui eu deixei bem pouquinho a coisa. Vou até ajustar um pouquinho mais o sistema eco. Deixar ele bem justinho. Que ele desce bastante. Bom, beleza. É... Aqui um kit inteiro. Eu não usei. Tá? O outro kit aqui. Eu usei. Troquei a pecinha que eu comprei. Que não tinha. Não usei essa agulha. Não usei a sede da agulha... Agulha de... Do pistonete. Nem a agulha do pistonete. Essas três peças aqui. Consequentemente a travinha da agulha do pistonete também. Tá? Aliás. Gicle também. Gicle principal. A sede. Eu usei mais os reparinhos. Os retentorzinhos. As coisinhas que vem aqui. Né? Até mesmo porque veio faltando retentores. Nesse sistema eco aqui ele vai um retentor a mais. Né? E... Aqui não veio. Tá? Não tem problema. Retentor de menos. A gente arruma aqui. Cabe de retentor de carburador de carro. Sistema de afogador aqui eu deixei tudo originalzinho. Tudo certinho. E é isso aí. Agora a gente vai mandar o carburadorzinho lá pro Michael. Pra colocar na bolinha. E... Terminar a revisãozinha. E depois a gente vai ver o funcionamento dela. Beleza aí gente? Então é isso aí ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Você que tem seu carburadorzinho de CG. Bolinha. Que nessa aí. Que não é esse carburador aqui. Esse carburador já é um eco. É usado nas 83 em diante. 84. Muito usado difundido na ML também. Tá bom? É... É... Quiser mandar pra gente deixar desse jeitinho aqui ó. Foi uma surpresa agradável do seu carburador do seu Dalmir. Que ele tanto pegou o banho em cima. Quanto pegou o banho embaixo. Normalmente a parte de baixo. Ela não fica desse jeito. Ela fica esquisita. Tá? Ela é de alumínio. A parte de baixo. Nesse caso aqui não é alumínio. É antimônio também. Um pouco mais grosseiro. Mas é antimônio. Tá? E lembrando sempre o tema da gente aqui. O lema né. Silvio Carburadores. Restaurando os seus sonhos. Quem não sonha ter uma CGzinha e gosta do Dalmir? Hoje em dia é raro né. Aí você pega um carburadorzinho desses antigos aqui ó. Isso aqui é perfeito. Coisa linda mesmo. E diria mais eu ainda. Que estou vendo do lado né. Diria. Silvio Carburadores fazendo milagres. Isso é o Gaspar falando aqui. É que ele tá aqui fazendo um carburador. Um carburador. Tá mexendo no computadorzinho aqui pra mim. Né. Dando um grauzinho aqui. Tá vendo a gente montar aqui. Tá falando. Falou. Como que aquele carburador zoado ficou desse jeito. Eu falei. É simples. Uma manutenção bem feita. Tá bom? Então é isso aí ó. Daqui a pouquinho então vocês vão ver a bolinha funcionando. Com o carburadorzinho. Na sequência. Pra gente ver se faz um test drive com o Mirtu Louco. Será que eu consigo andar com o Mirtu Louco nessa bolinha? Hum? Vamos ver daqui a pouco. Tá bom? E você que gostou aí ó. Telefone 173 235 3565. São José do Rio Preto, São Paulo. Tá? Silvio Carburadores. Restaurando os seus sonhos. Mesmo que ele seja em vez um queim. Um Sheng Heu Wei. Beleza? Valeu e até a próxima então. Daqui a pouquinho vocês vão ver o funcionamento da bolinha. Valeu. Bom gente. Tamo aqui ó. A CGzinha do seu Dalmir. Já saiu da revisão. O Michael fez a revisão legal nela. Deu um talento. Apesar que aqui é uma moto que nem nova né. Não precisou de grandes coisas não. Simplesmente ajustou as válvulas. Regulou tudo certinho. Balanceou roda. Fez o talentinho. Carburadorzinho. Tá escondido aqui ó. Carburadorzinho que a gente fez pro seu Dalmir. Tá lá ó. Bichão. Bonitão. E vamos dar uma partidinha né. Vamos ver como é que ficou a regulagem. Ó. Não precisa nem falar nada né gente. Então é isso aí gente. Ó. Tá aqui a motinha do seu Dalmir. CGzinha a bolinha. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá revisadinha. Bonitinha. E quem tem uma dessa. É que nem o Michael falou no outro vídeo. Quem tem uma dessa aqui. É pra nunca mais vender. Porque outro desse tipo aqui não acha não. Beleza. E você que tem sua motinha aí também. Quer mandar o carburador pra gente fazer. Silvio Carburadores. O Acampo Sales 1090. São José do Rio Preto. São Paulo. Tá. Telefone 17 3235 3565. Beleza. Manda e-mail pra gente. Silvio.Carburadores. Arroba. Hotmail.com Esse aí. Agora só o Dalmir vai andar com a motinha. O senhor Dalmir já tem o azulão dele. E a princesinha aqui. Vamos tirar essa foto aqui que vai ser a capa. Valeu.